A diversão é da sua mãe A diversão é da sua mãe O que é a diversão é da menina? O que é a diversão é da menina? 6, 7, 7 A diversão é da menina Mas você não tem a diversão é dela Quanto vai ter? 27? A gente tem 12 4 2, 2, 2, 3, 2, 2 3, 2, 2 3, 2, 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.